Olha só, nós estamos aqui em Luiz Decorações mais uma vez para mostrar as novidades de todos aqueles produtos que você encontra com exclusividade aqui na Luiz Decorações. E o Geraldo trabalha com a Kawane Golden há muito tempo, que é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos, sempre trabalhando com produtos inclusivos, produtos exclusivos, desenvolvidos exclusivamente pela Kawane. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. É isso? É isso mesmo? É isso mesmo. A Kawane está há mais de 20 anos no mercado? 20 anos no mercado e sempre desenvolvendo produtos novos. Produtos próprios. Próprios, com qualidade, né? E também com uma versatilidade de produtos, de cores, de designer, né? Tecidos diferentes. Direcionado para aquele arquiteto que realmente quer fazer o diferencial no mercado de decorações. É porque a variedade é incrível. Aqui a gente tem umas sedas em tie-dye que são simplesmente deliciosas de você olhar, né? E o toque é uma coisa impressionante. O toque é a combinação de cores e tal. Tem tudo, enche os olhos. É, o movimento. Tem movimento. Exatamente. E eu queria que o Jean desse uma passada geral aqui para a gente mostrar. Porque você tem tafetá, você tem seda, você tem brocados, tem linhos, tecidos mais rústicos. Quer dizer, eles trabalham desde a seda, que é um tecido nobre, sofisticado, até o linho, que é um tecido mais encorpado, mais rústico, digamos assim. Ou seja, eles têm uma gama muito grande. Exatamente. E também essa combinação de fios e de textura, né? Diferentes. Que faz a diferença. Isso aqui, por exemplo, é o quê? É, esse é seda, né? 100% seda. E olha o trabalhado, todo rebordado. Exatamente. Com uma cara de destruída, uma coisa antiga, né? Não é uma coisa certinha. E para você fazer um chale, basta você jogar uma altura de tecido ao lado, uma cortina, pronto. Já é o detalhe. Já dá um mega efeito. Porque o tecido é bom e ele já vem rebordado. Exatamente. E esses outros? É, aí seria um jacar, né? Bordado no fio de seda. Isso vale a pena lembrar que não é tecido que você encontra em todos os... Eu queria destacar, porque olhando pela televisão, de repente a pessoa não sabe disso. Tocando aqui, você pensa assim, não é uma estampa. Isso aqui é bordado. Percebe o bordado. Isso faz a diferença, né? Mas é lógico que fica uma outra textura, né? Lógico, não tem dúvidas. E a combinação também já tem um composê, né? Depois assim, eles vão tanto em cores mais sóbrias, suaves, também com uma cor mais forte, que às vezes você precisa... Eu já gosto disso. É, levantar o ambiente, né? Com dourado, com um pouco de cor. E isso aqui também é todo bordado, né? Todo bordado, é. Dá a impressão que é uma peça do leste europeu, né? Uma coisa assim, bem regional. Não, depois essas estampas, elas, digamos assim, elas te remetem a qualquer cultura. Várias culturas, né? Exatamente. Quer dizer, a pessoa chega, ela se identifica. Lembra uma cultura como isso que eu falei agora. Exatamente. Isso aqui já é estampa. É, já é estampado. Mas com posições também. Com posição, aham. E isso aqui é bordado. Isso, esse é linho, né? E é linho bordado no fio da seda, né? Olha, que coisa... Você vê que são dois fios que realmente têm uma linguagem. Eles se combinam porque são texturas, né? Eles realmente fazem a diferença. E esse aqui, esse aqui em alto relevo. Também. Isso é impressionante. Um linho em alto relevo. Esse é linho. É, bordado no fio da seda. Gente, todo ele é bordado. Nossa, isso num chalho, numa parede, enfim... Exatamente. Um mobiliário deve dar um efeito maravilhoso. Esse, né? Você vê que já é... Texturas diferentes. É, e também um bordado no fio da seda é preenchido, né? Diferencia. Então aqui você vê a seda, mas você vê ela estar contornada, né? Contornando o linho. Olha isso aqui também. Olha que coisa bonita. Todo ele rebordado, os arabescos, enfim, o desenho dele, né? E essa outra pedra? Olha que luxo isso. Então aqui você vê uma composição... Parece irregular, né? É, você vai dizer, ah, é misto. Mas é exatamente isso. Porque o fundo, a base é linho, mas o fio que vai bordar é todo seda, né? Vai bordando na seda. Sim, você olha até o avesso bonito. Exatamente. Que luxo. É bem acabado. E isso aqui? Esse é um tecido francês, né? Ele é uma base de algodão, algodão com uma composição de seda junto, né? Então é um tecido mais encorpado, mas que você percebe que também tem uma caída, né? É um tecido que ele é macio e para um chale de cortina e tudo, ele cai muito bem, né? Tudo depende do estilo da decoração ou aonde a pessoa vai aplicar. Quer dizer, dá para usar desde uma área dia-a-dia até um espaço mais sofisticado, livre, onde você queira supervalorizar o ambiente. E depois você faz a combinação do estofado com a colcha, com a cortina, né? Não são tecidos assim, ah, esse realmente eu só posso usar para isso. Não, tem uma variedade que você pode usar. Depende da criatividade da pessoa que estiver te auxiliando. Pode ir na casa inteira. Muito bem. Se você gostou dessas propostas aqui em termos desse tecido, você sabe que com exclusividade, Kawane Gold você só encontra aqui. Independente de ser exclusivo ou não. Os tecidos são muito bonitos, são interessantes. Então se você gostou de alguma coisa, pega o profissional que trabalha contigo e passa até aqui. Porque tem uma variedade incrível. Esses tecidos que são rebordados, customizados, na verdade, dão um efeito único. Pelo menos na minha opinião, né? Às vezes tem uma parede lisa, simples, você coloca um tecido desse, uma peça na frente, uma poltrona, um mobiliário, num dos tons, é um efeito absurdo, né? Depois você vê em revistas, ah, eu queria aquilo. Então aquilo tem aqui. É isso, Geraldo. Isso mesmo. Inclusive a Kawane saiu na Casa Vogue, né? Nós temos algumas imagens aí, inclusive de alguns ambientes, usando esses tecidos. Exatamente, é. Muito bem. Então se ficam mais algumas imagens desses produtos especiais que você só encontra aqui na Luísa Decorações. Geraldo, parabéns e sucesso ao seu trabalho. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto